Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje, 24 de novembro, sexta-feira, Black Friday. Vou ir no mercado, gente, vou ver se tem alguma promoção, alguma coisinha pra comprar. Só não vou levar vocês comigo, porque hoje em dia os mercados tocam música o tempo todo. E aí fica ruim, não pode tocar música no vídeo. E também eu acho que vai estar muito lotado. Enfim, vou lá, se tiver alguma coisa na oferta eu vou comprar. E quando eu chegar eu compartilho com vocês, tá bom? A Black Friday desse ano não tava muito boa não, hein? E olha que eu fui em dois mercados. Ali estão os produtos de limpeza e aqui as outras coisas. Geralmente eu desinfeto, passo álcool, que dá pra lavar eu lavo. E eu vou levar isso pra vida, gente. Eu desinfeto, coloco em um pano em cima da mesa, deixo secar pra depois guardar. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou tirar tudo da embalagem, vou colocar em cima da mesa, vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar quanto que eu paguei. E aí sim, eu limpo a mesa, desinfeto todos os produtos e guardo, tá bom? Então eu vou colocar tudo na mesa e já volto. Eu vou começar pelos produtos de limpeza. Sabão em pó Tixen, R$ 6,99, 800 gramas. Antigamente era de 1 kg, né gente? Saco de lixo, esse aqui é muito bom, olha, de 50 litros. Reforçado, R$ 15,90. Lencinhos umedecidos, eu gosto de ter no banheiro, no carro. Eu nunca experimentei desse, vou experimentar porque o preço tava muito bom. R$ 12,90. Papel higiênico também, eu nunca usei desse aqui, gente, mas o preço tava ótimo. R$ 13,90. Desumidificador, é isso que chama? Deixa eu tirar daqui, ó. Comprei 4,7. Desse aqui, olha, o floral. E esse aqui de alecrim, que eu nunca experimentei. Ó, deixa eu ver, focou. E o preço tava muito ótimo, gente. Tava R$ 5,89. Esse lava aqui, ó, lava autos. Vou lavar o carro. Dá uma economizada aí no lava rápido. O carro tá bem sujo, precisa ser lavado. R$ 10,90. E a vassoura, que eu achei muito baratinha. Não precisava não, mas eu comprei por causa do preço, né? R$ 3,89. Produtos de limpeza foram esses. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas o sabão em pó eu comprei na tacadão. O restante foi na saia. Aqui na mesa, olha, já deixei tudo separadinho. O que foi no tacadão e o que foi no açaí. Aí vai ficar mais fácil pra eu lembrar mais ou menos o preço e falar pra vocês. O que eu não lembrar, eu deixo na tela, tá? Então vamos lá. Nescau. Isso aqui, ó. Mudou a embalagem, né? R$ 6,34. O miojo, gente... Eu sei que não é legal, né? Mas assim, eu assisto umas meninas aí no YouTube, umas japonesas, e elas estão sempre comendo essas coisas. Gente, que delícia, né? E o miojo tava na oferta. Aí eu comprei um de carne e dois de frango. Sem irmão, né? Galinha caipira. R$ 1,89. Se eu não me engano. Se for outro preço, eu coloco na tela, tá? Não, gente. Eu acho que foi R$ 1,85. Isso mesmo, R$ 1,85. Esse aqui também, ó. Eu comprei um de galinha. Eu já experimentei desse de galinha com pimenta. É uma delícia. É bem apimentado. E comprei esse de aki soba pra experimentar. Nunca comi, não, gente. Vamos ver se presta, né? Esse foi R$ 3,99, se eu não me engano. Isso mesmo. Massa pra lasanha. E vai direto ao forno. Uma beleza, né? R$ 2,69. Preço ótimo. Macarrão eu não precisava. Mas como o preço tava muito bom, eu comprei. R$ 2,39. Vinagre. Aí eu comprei o branco e o... Como que fala? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Vinagre de álcool colorido. E esse é o branco. Vinagre tava bem baratinho, gente. R$ 1,29. Aí eu comprei dois. Milho. O milho não tava o preço bom muito, gente. Eu fiz confusão na hora. Era o de sachê. Aí eu peguei lata. Mas aí eu falei, ah, não vou voltar, né? Aí o milho eu paguei R$ 3,49. Raro, né? Também achei. Pão de hot dog tá aqui, ó. Tá aberto. Porque nós já comemos. Só tem quatro. E o pão de hot dog foi R$ 7,99. Leite. Eu comprei três. E tava um preço muito bom, gente. R$ 3,39. Essa faroça aqui, olha, eu nunca experimentei. Vou experimentar agora. Não sei se presta, não. R$ 2,99. Um molho tava com preço muito bom. R$ 1,13. Comprei dois, quatro, seis, oito. Oito molhos. E esse palmito picado que tava R$ 6,99. Então isso aqui, olha, foi na patadão. Lá de lá, no açaí. Então vamos lá. Papel alumínio. Vou precisar agora, no final do ano, né? Muitas receitinhas. Vou assar muita coisa. Eu já tenho, mas eu comprei mais um. R$ 3,39. A toalha de papel. Essa marca é boa, gente. É marca, acho que, do açaí mesmo. R$ 4,29. Esse milho aqui, ó, assim, tava com preço bom. Vou achar ele aqui. Ó. Comprei duas latas. Tava R$ 2,69. Panetone, pra fazer uma receitinha, gente. R$ 12,99. Já experimentei dessa marca aqui, olha. E eu achei muito bom. Batata palha. Eu tenho um saco lá no meu armário, mas eu comprei mais um. Porque o preço também tava bom. R$ 4,65. Que mais aqui, olha. Pimenta do reino em grãos. Tô precisando colocar lá no meu pimenta inteiro. E eu paguei R$ 2,79. Orégano também, tava faltando. R$ 2,45. Pão de forma, que eu achei o preço muito, muito, muito bom, gente. R$ 4,79. Vou ver se faço alguma receitinha com ele. Essa farolsa aqui também, tava com um preço ótimo, gente. Cadê? Eu acho que é de 800 gramas. Vou até dar uma olhadinha. R$ 6,49. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Cadê? Ele é bom demais. R$ 6,49. A mostarda, R$ 14,99. Tá, preço muito bom. Essa mostarda é uma delícia. E a salsicha, que já tava desinfetada e tava na geladeira. Eu coloquei aqui, olha. R$ 8,99. E é isso, gente. Olha só. Encheu a mesa, né? É que eu dei uma espalhadinha. Agora eu vou pegar a notinha pra mostrar pra vocês. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui em cima da mesa. Essa aqui, olha, é do atacadão. Vamos ver se foca, gente. Tá difícil, hein? Ó. R$ 78,28. Eu acho que focou. E essa aqui foi do açaí. Vamos ver se vai focar. Deixa eu ver aqui. R$ 173,61. Deixa eu ver. Eu acho que focou. Se não focou, depois eu deixo uma fotinha aqui pra vocês, tá? E isso, gente. Minhas comprinhas de Black Sider. Não achei nada, assim, que eu quisesse panelas, pratos, sabe? Bom, mas comprei o que eu tava precisando. Eu não tinha feito a despesa. Vocês sabem que eu não faço despesa, né? Só vou comprando aí e vou repondo. Moro perto de um mercado. Aí acabei que nem fui em outro mercado. Tá bom, isso aí. Não tô precisando de nada mesmo. E tá jóia, né? E foram essas as minhas comprinhas. Beijos, fiquem com Deus.